Eu sou muito boa noite, a minha amiga, o meu amigo de Mamana Cabucando, eu sou Ademir Santos e a partir de agora você vai acompanhar a edição especial de sábado, vem comigo. Olha só, uma semana marcada pelos crimes do sul e do oeste de Minas Gerais, você vai ver as últimas informações de uma mulher que foi feita refém dentro de um supermercado no fim. Sim, rapaz, foi no começo da semana, né? E olha, você vai acompanhando aqui, o criminoso se entregou e foi preso, você vai ver dentro do Alterosa Alerta, olha o momento que a mãe ajoelha, ela ajoelha a hora que ela vê a filha saindo das mãos de um homem que estava com a faca na mão, você vai ver aqui dentro do Alterosa Alerta desse sabadão. E atenção, vamos mostrar ainda o caso de um adolescente de 15 anos que afirma ter sido abusada sexualmente, o caso foi após ela aceitar uma oferta de trabalho. Que que é o que, rapaz? Parece que ela recebeu uma oferta de trabalho e você vai ver essa história aqui no Alterosa Alerta de sábado. A polícia civil prendeu um homem que se passava por um motorista de aplicativo, ele chegou a cobrar 5 mil reais por uma corrida. Ah, inchada no lombo dele, inchada no lombo dele, é uma barbaridade, rapaz, é uma barbaridade. E outra coisa, um alerta, o aumento de número de crimes por esterionato na pandemia, você vai ver quais são os cuidados necessários. Ah, mas a bandidagem não para, viu? Não para, não para, não para. E vamos continuando, funcionário de um sacolão é suspeito de gravar imagens de uma mulher dentro do banheiro, inchada nele, é inchada no lombo. O que que é o que? A mulher vai no banheiro, o cara grava, o cara filma, eu vou ali comer uma pamonha de sal e já estou voltando com o Alterosa Alerta Especial de sábado. Volto já. Pessoal, pessoal de sábado, beijos no coração, eu sou Ademir Santos, obrigado pela companhia, viu? O sabadão está aí, se Deus quiser, a semana que vem, o Romeu Zema falou que tem a vacina, chega em Minas Gerais, vai começar a vacinar, se Deus quiser, né? Um beijo em todos vocês, obrigado, segunda-feira, 11 horas em ponto, nós temos um encontro marcado, viu? Beijo no coração, tamo junto, vem comigo. Isso aqui é rapidinho, é igual coice de porco, ó, rapidinho, vem comigo. Olha, uma adolescente de 15 anos, ela foi estuprada depois de aceitar uma oferta de trabalho como babá. O suspeito teria praticado o crime mais de uma vez usando o mesmo aplicativo de emprego. Rapaz, rapaz, põe no ar. A adolescente de 15 anos ainda está abalada. Ela conta que se cadastrou num aplicativo de celular que oferece vagas para serviços de babá. A contratante apareceu com o nome de Anne e pediu à moça que fosse conhecer a criança. Pediu para mim ir lá, disse que pagaria o Uber de volta, que era para mim ir lá porque, para ver se a criança se acostumava comigo, para depois ela vir para a minha casa. Segundo a jovem, a contratante enviou um carro de transporte alternativo ao endereço. Mas no caminho, ela descobriu que a corrida seria compartilhada com o suposto primo da mãe da criança. E foi ele que cometeu o estupro. Aí chegou num certo momento que ele falou que o Uber não passava, que a gente teria que ir andando. Aí quando chegou em outra estradinha, ele falou assim que a gente teria que ir para outro caminho. Aí nesse caminho a gente foi, desceu, aí chegou numa parte plana, ele me pegou por trás, falou para eu ficar quieta, para eu não me mexer, senão ele me matava ali mesmo. Após o estupro, a adolescente conseguiu pedir ajuda em um clube da região. Ela foi socorrida, tomou o coquetel antiviral e juntamente com a mãe registrou um boletim de ocorrência aqui na DOPCAD. A polícia já tem o perfil do suspeito. Homem branco, olhos castanhos e encorpado. O homem ainda não foi localizado. A suspeita é de que ele seja o mesmo que estuprou uma outra mulher que já registrou o boletim de ocorrência na polícia civil. O homem teria usado a mesma estratégia. De acordo com o delegado, a outra vítima também usou o mesmo aplicativo. A informa foi idêntica, contactando as jovens pelo aplicativo de recrutamento de babás e depois usando o aplicativo de transporte para poder fazer o meio de campo e cometer o crime contra as meninas. Os casos correm em segredo de justiça e em delegacias diferentes, já que uma das vítimas é maior. A polícia já ouviu os motoristas que fizeram as corridas e, por enquanto, descarta a participação deles. Diego Lopes alerta para os cuidados ao procurar trabalho por meio de aplicativos da internet. Deve haver uma confirmação da identidade da pessoa que está contratando. Se elas puderem ser compartilhadas a partir do momento que houve a contratação, para que ambos possam confirmar a identidade, para que possam, aí sim, decidir e tomar uma melhor decisão, para que, infelizmente, fatos como esse não tornem corriqueiros. Isso é de uma malandragem, de uma sem-vergonhagem tão grande que eu vou lhe dizer para você. Ou aquela palavra, né? Todo mundo merece a segunda chance. Eu acho que não. Nem todo mundo merece a segunda chance. Qual é o seu pensamento? Qual é o seu pensamento? Estas são imagens de segurança de uma das viagens do homem, de 39 anos, que usava este carro alugado para aplicar o golpe. Principalmente a idosos. A polícia apreendeu vários cartões de crédito e a maquininha utilizada pelo estelionatário. As investigações da polícia civil apontaram que o homem topava fazer corridas fora do aplicativo. E só aceitava o pagamento via cartão de crédito. Após finalizar o trajeto, ele cobrava um valor muito além do combinado. De acordo com a delegada, ele chegou a cobrar no cartão das vítimas de 700 reais a 5 mil. Os 15 golpes descobertos até agora já somam mais de 50 mil reais. O suspeito colocava uma fita isolante na tela da maquininha de cartões para dificultar que as vítimas conferissem o valor das corridas. Acima de 60 anos. A gente tem poucas vítimas, duas ou três, que são menores de 60 anos. Inclusive a gente tem vítima do interior. Em dezembro, uma vítima que veio inclusive no enterro da mãe, que veio do interior, foi abordada na rodoviária e também caiu nesse golpe. A primeira vítima, inclusive, foi saindo de uma consulta médica. De acordo com a polícia, o homem que já tem passagens por violência doméstica é taxista e não tem cadastro em nenhum aplicativo. As primeiras ocorrências, duas, salvo engano, de maio, no ano passado, ocorreram através, utilizando-se aí, dessa profissão aí de taxista, desse credenciamento de taxista. Posteriormente, que começaram aí os golpes através desse falso motorista de aplicativo. Agora ele sai de circulação e vai responder por estelionato contra a pessoa idosa. Que a pena, inclusive, ela é em dobro do estelionato comum. Olha, é eu que eu acabei de falar na outra matéria. Tem gente que não pode ter a segunda chance. Você pega um idoso, entra no carro, coloca uma fita isolante, aí quanto deu a corrida? Deu cinco reais, aí ele coloca quinhentos. Ai, cadeia nele! Cadeia nele! Vem comigo. Olha, durante a pandemia, aumentou muito o número de casos de golpes pelo telefone. Veja aqui na reportagem, põe no ar. Karina teve o WhatsApp clonado. Ela recebeu uma mensagem no Instagram, dizendo que havia ganhado uma promoção de uma churrascaria. No texto, pediram o número do telefone dela, para confirmar o prêmio. Em seguida, enviaram um código para garantir a promoção. Foi nesse momento que ela caiu no golpe do estelionatário. Quando isso aconteceu, não sabia que eu tinha caído no golpe, guardei o celular na bolsa normalmente e fui conversar com as minhas amigas. Aí, ambas receberam a mensagem no mesmo instante. Perguntaram, Karina, o que você está me mandando mensagem? Falei, não, meu celular está guardado dentro da bolsa. Quando eu peguei para olhar o celular, já não consegui mais entrar no WhatsApp. Imediatamente já entrei em contato com amigos, famílias, várias pessoas já tinham recebido uma mensagem também, recebendo. Houve a história só da minha mãe, né, que quase que caiu. Aí, minha mãe recebeu a mensagem, né, pedindo e quase que mandou. Os registros de crimes de estelionato cresceram no ano de 2020. Foram registradas mais de 73 mil ocorrências. Um aumento de aproximadamente 59% se comparado ao ano de 2019. Todo esse aumento, ele está relacionado com a pandemia. Como as pessoas precisaram ficar mais em casa, em isolamento social, elas passaram a fazer um maior uso das redes sociais e da internet. Isso gerou uma maior oportunidade para esse tipo de delito. No caso de aplicativos de mensagem, utilize os recursos de segurança. Coloque a sua foto, por exemplo, de perfil como sendo exclusiva, de visualização exclusiva pelos seus contatos. Faça a autenticação de dois fatores. São medidas simples que estão disponíveis nesses aplicativos e que se a pessoa utilizar, ela terá uma maior segurança de utilização. Nesse outro caso, o estelionatário foi ainda mais ousado. Pediu a um familiar da vítima quase 5 mil reais. Como ela achou aquilo muito estranho, ela ligou para minha outra irmã para que entrasse em contato comigo e contasse o que estava acontecendo. E ela não fez o depósito. Então, eu desinstalei o aplicativo do meu telefone e saí de todos os lucros. Olha, cuidado com a malandragem. Cuidado. Porque, olha, a pessoa liga e quer te fazer uma proposta e começa com muita conversinha que você não conhece. Vaza. Vaza. Você não... A pessoa que você nunca viu. Não faça negócio pelas redes sociais. Pelo amor de Deus. Então, você vai sentar na boneca. Vem comigo. Olha, funciona... Deixa eu ver aqui o que está escrito aí, meu filho. Não sei, não enxergo nada. Funcionário de um saco... Ah, o funcionário do sacolão suspeito de gravar imagens de uma mulher dentro do banheiro. Oxi, vamos lá. O crime foi neste sacolão na Avenida Barão Homem de Melo. A vítima, que não quis dar entrevista, tem 22 anos. A polícia militar foi acionada e prendeu o suspeito. O banheiro feminino e masculino dos funcionários tem uma parte inferior no rodapé. De ambos os banheiros, um buraco que se comunica. Teoricamente, esse autor teria utilizado esse buraco para enfiar o braço e colocar o celular para filmar no banheiro feminino. A funcionária que estava usando o banheiro feminino acionou a amiga dela e, juntas, elas acionaram a gerente do estabelecimento. Um funcionário foi até o banheiro masculino e constatou que havia uma pessoa no banheiro masculino. O suspeito, de 24 anos, confirmou que usava o celular no banheiro, mas nega ter feito as imagens da moça. Pelo relato da vítima, o autor foi conduzido pelo crime de importunação sexual, registro não autorizado da intimidade sexual. É recente, foi introduzido em 2018, ele foi conduzido por esse crime. E a ocorrência está sendo encerrada na delegacia de mulheres. O autor, a vítima e o celular dele que vai ser apreendido para futuras perícias da Polícia Civil. Presta atenção, gente boba, estrada velha, chapéu branco, formiga cabeçuda, não vai acabar nunca. Vai ser besta para lá, hein? Vai ser quarta-feira para lá. Agora enroscou, enroscou e olha, a mulher vai no banheiro, o cara vai lá filmar. Mas que vantagem é essa? Ah, isso aí, sabe como é que chama, velhinha? Tesão de cavalo capão. Quarta-feira, vem comigo. Olha só, eu vou voltar já já e os destaques da semana. Uma mulher foi feita refém em Varginha. Você vai ver já já aqui dentro do Alterosa Alerta. Eu mostro aqui, daqui a pouquinho. Opa! Gente, gente, gente. Segunda-feira, 11 horas, estaremos juntos, viu? Olha, você tem Instagram, Facebook? Entra aí na minha página, Ademir Santos Oficial, para a gente bater papo no Facebook e isso também no Instagram. Vai ter que escrever Ademir Santos Oficial e curtir. Facebook ou Instagram. Muito obrigado, viu, pela audiência de vocês. Obrigado a todo mundo. Hoje é a edição especial de sábado. Muita malandragem, né, gente? É pelo telefone, é pelo aplicativo. Tem que tomar cuidado, cuidado. Não faça negócio também pelas redes sociais, viu? O Rafael Silva, você já está por aí, já, Rafael Silva? Aqui, viu, Ademir? Daqui a pouquinho a gente, então, vai entrar com informações sobre os destaques da semana. Aliás, muitos destaques, infelizmente, destaques negativos, viu, Ademir? Tá certo. Boa noite para você e vamos que vamos. Vamos que vamos, meu amigo. Isso. O Rafael Silva já entra comigo já, já, aqui na tela da TV que o Mineiro vê. E aí, obrigado, obrigado. Ô, Rafael, e o Sabadão? Conta para a gente nesse Sabadão, vai lá. Deixa eu já te pedir para eu pedir o pessoal para aumentar o som um pouquinho aqui para mim? Aumenta o som lá, vai lá, Rafael. Isso. Estefano, sobe o som. Isso. Sabadão, meu amigo Ademir, a gente está trabalhando, né? Porque a gente é desses. É isso. E agora, lembrando o pessoal que nós vamos falar sobre a Covid-19 também, o pessoal ficar em casa, não aglomerar, porque chega final de semana, todo mundo quer sair, né, Ademir? Isso. Nós vamos voltar já, Rafael. Vamos lá. Vamos voltar. Vamos lá. Isso, isso, isso. Quem vai ser o campeão da Libertadores, hein? Vai ser peixe ou vai ser porco? Vai ser porco ou vai ser peixe? Nós vamos mostrar aqui, hein? Nós vamos mostrar. Ó, Libertadores é aqui. Vem comigo. Olha só, destaque da semana. Uma mulher foi feita refém na cidade de Varginha. Rafael Silva, foi realmente uma loucura segunda-feira, Rafael. Ademir, foi uma loucura. No primeiro dia da semana, logo na segunda-feira, relembrando o caso aí, foi um caso que marcou, eu acho que não só a semana, mas vai marcar o ano de 2021. Um homem, um cliente de um supermercado aqui em Varginha, entrou no local, logo por volta de sete horas da manhã. Ele pegou uma faca do próprio estabelecimento e, aleatoriamente, Ademir, ele pegou uma funcionária, uma caixa do supermercado. Ela ficou ali com essa faca no pescoço, sendo ameaçada, feita refém, por quase quatro horas. E durante todo esse período, polícia militar, polícia civil, guarda civil municipal, corpo de bombeiros, todo mundo se uniu para tentar ajudar ali, para fazer com que esse homem pudesse se entregar. A esposa dele esteve lá, a mãe dessa jovem também, todo mundo tentando convencer. E por volta de onze da manhã, a gente já estava com o jornal no ar, quando ele então resolveu se entregar, entregar essa jovem, libertar essa jovem. Ela foi levada para o hospital e ele também, e ele acabou preso, Ademir. Agora, por que que isso aconteceu? Segundo a polícia militar, o homem teve um surto psicótico dentro do supermercado e teria praticado esse crime, viu Ademir? O momento que a mãe viu a filha saindo viva, esse foi o momento, essa imagem do Vinícius Cunha, olha a imagem, quando a mãe viu a filha, ela ajoelhou, ela ajoelhou, foi realmente a imagem, foi a segunda-feira triste, pesada em Varginha, um susto, um susto muito grande, graças a Deus, graças a Deus, a mulher foi para casa e bem, a mãe ajoelhou, a mãe chegou a ajoelhar, olha lá o homem com a faca na mão, olha só, olha o tamanho da faca, olha o tamanho da faca, ele está preso, ele está preso e graças a Deus a mulher está bem. Olha lá, a faca chegou até a cair, ele puxa ela, ele puxa ela. Rafael Silva, infelizmente essa imagem vai ficar marcada, né Rafael? Vai ficar marcada para sempre, Ademir, como você disse, o importante é que ela conseguiu se sair bem, durante esse tempo de negociações, até uma psicóloga que estava ali na região, acabou sendo chamada, tentou conversar com esse homem e a gente conversou com o delegado também, o doutor Gustavo, ele disse que ratificou o flagrante, esse homem foi levado para o presídio, lá em bom sucesso e agora vai responder pelo crime de sequestro, viu Ademir? Muito bem, Rafael, então está aí essa imagem e daqui a pouquinho, olha só, olha lá que loucura, e daqui a pouco, Rafael, sabe onde que eu vou? Onde você vai? Minduri. Uai, Minduri, velho! É, Minduri, oh, Minduri, velho! Verdade. Aí, aqui, esse também, isso aí foi para o mundo inteiro, né Rafael? Foi para o mundo inteiro, Ademir, o mundo inteiro só se fala nessa imagem, sabe por quê? Eu acho que há muito tempo, eu nunca tinha visto uma imagem de um raio gravado com tanta nitidez assim, né? Eu vou mostrar, eu vou mostrar agora então. Espera aí. Muito bem, olha, então presta atenção, o homem estava filmando, fazendo um vídeo lá em Minduri, aí você vai ver o que aconteceu, o raio caiu do lado dele, põe no ar. É, natureza de Deus, aí eu te falo lá, ó, céu limpinho, ali já começa, céu limpo está de sol, agora vai para você ver como é que está o Mindurinho, aham, Mindurinho velho, olha, jacaré. Olha, Deus o livre-guarde, ele estava fazendo um vídeo, de repente o raio caiu do lado dele, graças a Deus não aconteceu nada com ele também, ele estava ali ó, usando o rádio amador e foi mostrar o Minduri, ah, Mindurinho velho, aí o trem clareou, ó, credo em cruz Ave Maria, o Brasil é um país que mais cai raios e mais pessoas morrem no mundo com raios. Deus o livre-guarde, esse homem teve uma sorte muito grande, viu? Mindurinho velho ficou novo, mas ele está muito bem, graças a Deus e ele foi todo o todos os programas de televisão do Brasil aí, viu? Programas para o Brasil todo, realmente isso aí chamou muita atenção. Olha lá, ele estava no rádio amador, ele é vereador lá na cidade também de Minduri e estava no rádio amador e ele foi mostrar, beleza, é muito bonito, né? Olha que imagem, agora ficou feio e foi agora, ó, vai clarear o, ó, que que é isso? Que que é isso? Que imagem, que imagem? Essa imagem também, ninguém nunca mais vai esquecer, ninguém, ó, 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 ó o raio, segura aí, segura aí, segura, olha aí no Moirão, olha só, o Rafael fala que aquele chama Mourão, Mourão é o vice-presidente, olha lá, olha lá, ó, dá só uma olhada, a hora que o raio caiu do lado dele, do lado, do lado desse homem, Deus o livre-guarde, graças a Deus ele está muito bem, mas essa imagem também vai ficar marcada, viu? Vai ficar marcada, imagina, caiu um raio do lado da pessoa e ele não, graças a Deus, não sentiu nada e teve imagens que chegaram pra mim do Brasil, imagens de raios que caíram em cima de animais, de cavalo, vacas, mataram cinco, seis animais, né? Trinta vacas morreram no pasto no Brasil aí e agora em Minduri esse homem teve uma sorte muito grande, muito grande. Vamos tocando o alerta especial de sábado pra você em todo o sul e sul-oeste de Minas Gerais e por o Brasil todo através das redes sociais, vem comigo. Olha só, presta atenção, prejuízos após a chuva em Varginha, foi nesta última sexta-feira, você vai ver, foi na verdade na quinta-feira à noite, foi na quinta-feira à noite e olha isso, dá só uma olhada. Rafael Silva, quinta-feira à noite a água caiu com força em Varginha. Meu amigo Ademir Santos, acho que há muitos anos Varginha não via um grande volume de água como caiu na quinta-feira à noite, foi uma chuva rápida, mas foi uma chuva intensa que foi aí pra todos os bairros da cidade. Na sexta-feira de manhã foi a vez de comerciantes, de moradores contabilizarem os prejuízos e foram muitos. Você tem uma ideia, o Corpo de Bombeiros trabalhou durante toda a madrugada de quinta pra sexta pra ajudar a população, porque árvores caíram em cima de casas, ruas alagadas, comércios de casas invadidos pela água e as imagens, olha Ademir, eu moro aqui há oito anos e eu nunca tinha visto imagens como as que foram registradas aqui por moradores de Varginha. Graças a Deus ninguém se feriu, ninguém ficou ferido, mas os prejuízos foram muitos, né Ademir? Ah, muito, 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 muito. Olha, triste, viu? Triste de ver. O que, olha, precisa da água? Lógico que precisamos da água. A água, nós precisamos da água mesmo, só que os prejuízos vêm também, né? Vem o prejuízo, gente perdendo tudo, gente morrendo, uma criança morreu, meu Deus do céu, né? Olha o Santa Maria aí, olha o Ribeirão Santa Maria como é que ficou, é muita água, muita lama e Deus o livre guarde. O Rafael, vem mais água aí, né? Vem mais água. Você tem uma ideia? O Corpo de Bombeiros atendeu mais de 20 ocorrências em poucas horas. Nesse caso, vem mais água, tem previsão para a semana inteira aí, chuvas mais isoladas, mas tem previsão de mais água. Mais água, então. Rafael, quero te agradecer mais uma vez, boa semana e dia 1º de fevereiro, Rafael? 1º de fevereiro. 1º de fevereiro, o Rafael já vai estar apresentando aqui o Alterosa Alerta, 2ª de Jornal da 7. Agora é o Jornal da 7. É, agora é o Jornal da 7. 1º de fevereiro, Jornal da 7. 1º de fevereiro. Boa sorte para você. Obrigado, amigo. Boa sorte não, sucesso. Amém, gratidão, viu? Muito obrigado. Sorte você já tem. Obrigado. Olha aí, ó. Rafael Silva, a partir do dia 1º de fevereiro, o Rafael vem com o Jornal da 7, que começa 7h20, mas é Jornal da 7. Rafael, um abraço para você, fique com Deus. Eu vou capar o gato, vou lavar a garganta por dentro, mas dentro da minha casa e beijo no coração e até segunda-feira. Cuide-se, a pandemia está aí, mas a vacina também está chegando. Tchau, obrigado. Obrigado.